Conversamos já, o próprio Zéu trouxe já a temática, de que estamos vivendo um período de muita crise, sobretudo nessa crise financeira gerada pelo Covid-19. Então, é por causa disso, pensando nisso, não apenas em famílias, indivíduos e até em igrejas que têm sido afetadas por essa grande crise que tem abalado as nossas estruturas, que a gente pensou nesse painel. O que fazer com o seu dinheiro na crise do Covid-19? Então, eu tenho certeza que vai ser uma conversa altamente frutífera, altamente importante para você. E para que a gente tenha essa conversa, esse bate-papo, essa troca de experiências, eu quero convidar os nossos convidados, os nossos palestrantes aí, que estarão com a gente, o André, André Novaes e a Eunice Adriano. Muito bom, muito bom ter a presença de vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente tem certeza que vai ser um período aí fantástico ouvindo vocês e tendo aí os insights que a gente sabe que vocês vão trazer. Só para apresentá-los melhor, o André é administrador de empresas, especialista em finanças comportamentais pela Kinder Institute of Life Planning, nos Estados Unidos, lá em Boston, e também planejador certificado pelo CFP. Além disso, ele é fundador e CEO da Life Finanças Pessoais, a primeira empresa brasileira de planejamento pessoal. Então, André, mais uma vez, obrigado pela participação. E temos também a Eunice. A Eunice é economista, consultora financeira e professora universitária da Faculdade MetroCamp e também da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. Só também para trazer uma explicação aqui de como vai funcionar esse painel, essa dinâmica. Cada um terá 10 minutos de exposição. Então, primeiro o André, depois a Eunice, 10 minutos, e depois da exposição de cada um deles, teremos uma interação com vocês, tá bom? Com perguntas. Então, novamente, enquanto eles estiverem falando, vai jogando as perguntas no nosso chat, e no final a gente vai ter um tempo legal aí de 30 minutos para dialogar com eles também. Preparados? André? Preparados. Podemos começar com você? Vamos nessa, é claro. Então, vamos lá. Bom, primeiro o meu agradecimento aqui, Juliano, e também a toda a liderança pelo bate-papo. O tema, sem sombra de dúvida, é extremamente relevante e no objetivo, naturalmente, de cumprir aqui com os 10 minutos, eu quero trazer um conceito que há muito tempo, muito tempo, tem dirigido todas as decisões que eu tomo, e também a maneira como a equipe aqui lida com as famílias que a gente tem o privilégio de cuidar. E esse é um conceito que eu aprendi com uma espécie de um mentor, um homem cristão, também planejador, chamado Ron Blue. E ele, então, ensina que o dinheiro, ele deve ser entendido como uma ferramenta, um teste e um testemunho. E agora eu vou deixar o Ron Blue um pouco de fora dessa e assumo a responsabilidade total pelo que eu vou desenvolver a partir daqui. Então, como ferramenta, eu acho que é importante a gente entender que não basta usar o dinheiro de qualquer forma. Como qualquer ferramenta, existe uma maneira mais adequada e existem maneiras inadequadas de usar o dinheiro. É fundamental a gente aprender a usar esse dinheiro. E aqui no conceito do uso, eu acho que a gente deve e pode fazer uso até de uma sequência de perguntas que recentemente, na própria chácara, a gente tem sido estimulado a refletir. Que é, o que eu faço com o meu dinheiro? Como que eu faço o que eu realizo com o meu dinheiro? E fundamental, por quê? Por que que eu uso o meu dinheiro do jeito que eu uso? Então, quando a gente começa com a primeira das perguntas, o que eu faço com o meu dinheiro? Eu acho que aqui também a gente pode ser simples sem ser simplista. O dinheiro serve para ser gasto. Acima de tudo, o dinheiro serve para ser gasto. A gente sabe que daqui nada a gente acumula, tampouco leva. Agora, o conceito do dinheiro sendo gasto também aponta para o fato de que ele vai ser gasto sempre. Ou seja, é importante também que a gente cuide dele, que a gente aprenda a bem cuidar dele e direcione, determine uma parte desse dinheiro para o nosso futuro. E o meio que a gente faz isso se chama investimentos. A gente pode até entender que investir nada mais, nada menos é do que gastar no futuro. Portanto, o investimento é uma espécie de uma transferência, uma transferência do presente para o futuro, gastando esse dinheiro lá. E esse é o conceito básico também, quando a gente fala do que eu faço com o dinheiro. Eu preciso gastar menos do que eu ganho. E aí, muitas vezes emerge uma pergunta, uma clássica pergunta, ok, mas então, quanto que deve sobrar todos os meses? E muitas vezes a gente vai na direção de, ah, deixou de tentar estimular ou criar aqui um percentual, 10, 15, 20, 30. Eu não sei se eu vou te contar uma novidade, mas parto do pressuposto de que o que deve sobrar é zero. Não deve sobrar dinheiro no final do mês. Mas calma, eu sei que alguém pode estar assim, uau, eu sempre soube que eu fazia certo, que bom que o André agora me disse que tem que sobrar zero. Espera aí. Não é esse zero que eu estou dizendo. A minha proposta, e isso muitas vezes, esse simples shifting de paradigma pode trazer resultados relevantes. Tudo que eu ganho, menos tudo que eu gasto, sobra zero. Mas investimento passa a ser uma conta para pagar. E não mais um dinheiro que sobra, quando sobra, se sobra uma obra do acaso. Eu acredito que a gente tenha que assumir a responsabilidade pela intencionalidade e não só o acaso de ter uma boa intenção de fazer sobrar um dinheiro no final do mês. Então, isso no que se refere a uma ferramenta. A gente tem que entender que a gente vai precisar usar esse dinheiro ao longo do tempo. Quando a gente fala em teste, eu acho que isso implica a gente em reconhecer que existem consequências. para o uso do nosso dinheiro. E essa consequência vai na direção de que a gente tem que amadurecer e assumir essas consequências que emergem tanto de um uso positivo quanto, muitas vezes, de um uso, eu prefiro dizer até, não intencional com o dinheiro. Ou seja, muitas vezes, também, o uso negativo do dinheiro. E quando a gente fala em consequência, a gente fala em ter que tomar decisões. Decisões no dia a dia, devo comprar, não devo comprar, faço, não faço. Essas decisões, elas são relevantes. A gente toma decisão com o dinheiro e diversas decisões todos os dias. A maioria delas, a gente sequer percebe. Você pode até dizer, não, tem dias que eu não gasto dinheiro de maneira direta, mas dificilmente existe um dia que a gente, por exemplo, não decide ligar uma luz, tomar um banho mais demorado. Talvez eu não fui tomar um café fora de casa, mas eu usei o pó de café que eu já tinha anteriormente comprado. E isso tudo não deixa de ser uma decisão financeira. E não é muito fácil você tomar decisões. Você precisa, muitas vezes, de um eixo minimamente mais claro para que decisão que eu devo tomar acerca do uso do meu dinheiro. Falei decisões pequenas, existem decisões maiores. Devo comprar ou devo alugar um imóvel? Devo comprar esse carro ou um outro? Viajo para um lugar ou viajo para o outro? Compro alguma coisa, exerço generosidade. E aí, para a gente poder depois desenvolver, o meu convite aqui vai na direção de difícil decidir quando a gente está decidindo entre uma coisa e outra. Mais fácil decidir quando a gente submete essas duas decisões ao que eu chamo de uma terceira dimensão. Eu chamo de decisões 3D. Isso ou aquilo que você está prestes a decidir? Te aproxima ou te afasta de uma melhor versão que você acredita que você possa co-criar? Eu realmente acredito que é plano de Deus para a nossa vida a melhor versão do que a gente pode se tornar. E por fim, para concluir, como testemunha, eu acho que isso implica em a gente poder abençoar outros com os nossos recursos, exercer efetivamente generosidade e ter uma postura funcional e saudável com o conceito até de prestar contas. Prestar contas, e aqui eu começo a concluir, tem a ver com talvez o principal elemento de uma gestão financeira, seja no crise, no pós-crise, no anticrise, e talvez também uma das partes mais negligenciadas, que é um bom, um bom e funcional orçamento. Lembra que eu comentei rapidamente que não é para sobrar dinheiro, o investimento tem que ser uma conta para pagar. A maioria das pessoas, quando se lança num orçamento, coloca nas colunas os meses, nas linhas os gastos, e vamos ver se sobra algum dinheiro ou não. Tanto o investimento, como muitas vezes a demonstração da sua generosidade, deveria ser uma linha intencional do seu orçamento e não uma sobra ocasional do seu orçamento. Eu acredito que o dinheiro seja uma ferramenta, é uma prova, é um testemunho para que principalmente os nossos corações sejam transformados e que as nossas atitudes sejam revitalizadas e reveladas a partir do uso do recurso. Eu quero encerrar aqui para poder explorar mais a parte de perguntas e respostas, mas te fazendo um convite para refletir acerca do que essa pessoa que há tempos me inspira, Ron Blue, coloca o dinheiro como uma ferramenta, como um teste e como um testemunho e as diversas implicações disso. Muito bom, André. Obrigado pelos seus insights também, a sua participação. A gente tem pensado como lidar de maneira saudável, você colocou aqui, funcional com as nossas finanças. Agora, vamos pensar um pouco no âmbito familiar. Então, eu tenho uma perspectiva das minhas finanças e como geri-las. Mas, como eu, eu sei que há muitas famílias aqui acompanhando a gente, eu, por exemplo, e a minha esposa, a gente consegue manter uma sintonia na nossa administração financeira. Então, como ter um casamento, uma parceria financeira? Essa pergunta é super relevante. a gente se depara com isso constantemente. Naturalmente, o caminho inicial é o diálogo. Acho que se a gente pudesse montar, de alguma forma, um tripé entre diálogo, intimidade de um casamento e dinheiro, a gente começa a perceber uma certa relação entre essas coisas. Que relação é essa? Por exemplo, qual é aquele dos três? Intimidade, intimidade mesmo, entre um casamento, entre um casal, intimidade, dinheiro e diálogo. Qual é aquele que mais sofre, que mais sofre quando existe qualquer disfunção nos outros dois? A intimidade. A intimidade. Qual é aquele que geralmente gera um problema significativo nos outros dois? O dinheiro. Uma disfunção no dinheiro reflete num problema significativo no diálogo e também na intimidade. Por consequência, qual dos três precisa ser bem implementado para que jogue uma luz de solução nos outros dois? O diálogo. Podendo, então, ajudar a reformar e revitalizar a parte da intimidade e também o lido com o dinheiro. Agora, quando dialoga-se, principalmente com o cônjuge sobre o dinheiro, a principal questão, e ela é tão sutil, tão sutil, que ela tem que ser praticada, é se concentrar não em quem está certo e quem está errado, mas ter um diálogo orientado a o que é certo e o que é errado. rapidamente as conversas tornam-se muitas vezes acusações e acabam, por consequência, serem divergentes e afastam um casal. Então, mudem o eixo da conversa, menos centrado em quem está certo e em quem está errado e muito mais orientado para rei. Qual é a melhor versão da nossa família? Eu tenho um rápido exemplo aqui, eu sou casado com Luzia, uma esposa mineira entre cunhados e cunhadas, acreditem, eu tenho oito, levei um certo tempo para catalogar todos e poder, de fato, conhecê-los. Quando o meu relacionamento com Luzia ganhou alguma maturidade, ela rapidamente veio com a conversa de precisamos comprar uma casa. E eu, no alto da minha, talvez, racionalidade financeira, apontava para ela que não, a gente vai morar de aluguel. e enquanto ela, com toda a doçura dela, me mostrava o porquê da casa, eu, com toda a minha teimosia matemática, me distanciava dela, dizendo que, ah, vou bater o pé no aluguel. Até um belo dia, grávidos da nossa primeira filha, numa mesa de jantar, a gente, então, conversa, o diálogo, sobre, qual é a manifestação da melhor versão do nosso casamento. E a Luzia, à época, começou a me acompanhar em algumas viagens. E a gente começou a gostar desse negócio, acho que eu não estou contando novidade alguma. E, naquele jantar, a gente, então, criou essa nossa terceira dimensão. E a gente não começa, ou a gente não discute mais sobre A ou B, no nosso caso aqui, no caso do exemplo, alugar ou morar. Mas a gente diz, qual é, qual desses nos aproxima mais a nossa melhor versão, que é poder ter um tempo de qualidade com as meninas, viajar com as meninas. E, como consequência, até hoje, pelo menos essa é a minha versão, viu, Juliana? Não sei se a Luzia confirmaria ela, mas a gente está muito feliz morando de aluguel e podendo exercer o que a gente entende a partir de um diálogo como a melhor versão da nossa família, que é o tempo em qualidade, que são as viagens. Fantástico, André. Muito obrigado. Várias perguntas. A gente vai trazê-las depois dos 10 minutos, eu, Lice. Ok? Então, você segura aí que daqui a pouco a gente vai retornar com vocês dois. Lice, agora é com você. Obrigado pela sua participação também. Eu aqui agradeço o privilégio de estar falando aqui. Economista, o pessoal, é a categoria mais malhada. O que fazer com o seu dinheiro na crise do Covid? O que você já devia ter feito antes. É assim que a gente responde. Mas, com serenidade e seriedade diante do assunto, eu fui procurar no livro de provérbios o que a gente deveria estar fazendo com o nosso recurso e a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas eu gostaria primeiro de estar lendo aqui em Provérbios 27, de 23 a 27, que diz o seguinte, esforce-se para saber bem como as ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite e de cabra para alimentar você, sua família e para sustentar as suas servas. O economista, ele tem, assim como o princípio de sua profissão, é fazer cenários e conversando com o André, que é um administrador, e eu como economista falei, vou tratar de algumas variáveis macroeconômicas para que nós possamos depois dizer o que eu faço com o meu dinheiro na crise do Covid-19. A gente precisa pensar um pouquinho no cenário antes da Covid, porque agora a mídia tem nos levado a refletir só sobre essa crise. Mas, em fevereiro, no início dessa pandemia, nós já tínhamos alguns cenários no Brasil com a bolsa supervalorizada, um dólar ali na casa de 4,20, uma taxa de desemprego de 12,2 milhões, e a pandemia veio, que é uma crise sanitária para a qual nenhuma nação se programou, há um tempo de incerteza e muito ineditismo, e os cenários agora começam a ser criados porque eles se agudizaram. Mas, já em fevereiro, apesar de, olha, nós vamos crescer tanto, isso eram cenários e previsões, nós já tínhamos um panorama de dificuldade para as famílias, para o país e para o mundo. Com o advento da COVID, vários cenários vão sendo desenhados, um deles começa a apontar que nós teremos uma queda no PIB de menos 6%, porque, como que esse cenário é construído? Ele é construído considerando, se eu tinha uma previsão de crescimento de 2%, aí, tomando como base a crise de 2008, que teve um efeito de 2, menos 2,5% na economia, aí a gente já estaria aí com menos 2,5%, com os dois que eu tinha, 4,5%, e também o efeito da crise dos caminhoneiros, foi em 2018, e que também teve um reflexo negativo na economia. Então, os economistas, eles ficam fazendo cenários, mas ninguém, ninguém pode afirmar qual será o real efeito da pandemia na economia de cada país, e vamos trazer aqui para a nossa realidade. O que acontece é que nós já estamos verificando o desemprego. E o desemprego que já estava em 12,2% em fevereiro, a previsão, dependendo do tamanho da pandemia, é que ele reduz menos 7%. E aí nós temos uma crise bem maior, e esse cenário é se essa pandemia durar seis meses. Se essa pandemia durar um ano e meio, com várias ondas, como tem falado a ciência, nós não temos como prever o impacto disso nas finanças das famílias, das empresas e das igrejas. O que a gente tem notado no dia a dia é que as empresas estão demitindo, os setores que estão mais sendo afetados ao setor de serviços, as pequenas e microempresas que elas representam 75% da geração de empregos no Brasil, elas estão necessitadas de créditos, que as leis e a mídia falam para a gente o que está acontecendo, mas esse crédito ainda não chegou na empresa, e a gente olha para a situação economicamente falando, e fala, onde que a gente vai estar chegando com isso? Mas, eu li provérbios para dizer o seguinte, que a nossa, aí comecei a minha fala dizendo que a nossa, como que eu, o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro? Na crise, o que eu deveria ter feito antes dela? André falou com a gente da anticrise, durante a crise, na pós-crise, o que é o recurso financeiro que Deus coloca à nossa disposição? Salomão já disse para a gente um conselho que muitos economistas falam, e isso é conhecido de todos, que não se coloca os ovos na mesma cesta, e que nós devemos ser previdentes. No texto de provérbios, ele está mostrando a parte, uma economia agrícola, mas cuida do campo, cuida da ovelha, porque quando faltar um, o outro, vai, muda a crise, incerteza diante daquilo que vem por aí. como que eu devo cuidar dos meus recursos financeiros, se é que eu os tenho nesse momento, quando a gente olha para as famílias brasileiras e para as reportagens que são ventiladas, nós sabemos que as famílias brasileiras, 62% delas estão endividadas. O que que eu faço com o meu recurso, se é que eu tenho? Eu preciso de estar atento a liquidez, a produtos de liquidez, a ir a praticar a generosidade, como o André mencionou na fala dele, generosidade. É tempo daquele que observou os princípios bíblicos, que foi previdente, que guardou, que fez uma poupança, que ele olhe para o seu lado e que ele ajude o seu próximo. Tempos difíceis virão. Quais são tese que estarão privilegiados? Alimentos, bebidas não alcoólicas, saúde, é por aí, e são esses os setores que estarão privilegiados. Como eu já mencionei, o setor de serviço, companhias aéreas, turismo, lazer, que representam 70% do PIB brasileiro. Esses setores estão sendo grandemente afetados. Como o Filho de Deus se coloca nessa situação? Servindo. Servindo com aquilo que Deus nos colocou à disposição para administrar. Somos mordomos de Deus. seifeiros, despenseiros, e nesse momento a sabedoria da palavra de Deus deve ser adotada para que a gente ajude não só a nossa família, a família da fé, mas principalmente a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Como que eu faço para poder estar praticando essa generosidade? Eu tenho que olhar para aquele que está do meu lado. A generosidade pode ser numa cesta básica, mas ela também pode ser num conselho financeiro, ela pode ser num planejamento para alguém que não soube, como eu mencionei aqui, as famílias endividadas, nesse momento, o que elas fazem com dinheiro nessa crise? O que elas fazem com seus compromissos? O que elas fazem com as contas que elas têm para pagar? Negociação, negociar junto aos bancos, negociar junto às instituições financeiras, pedir, e aí tem um, junto ao governo, para que realmente as medidas não sejam apenas assistencialistas, mas que elas sejam medidas que cheguem, que realmente os bancos possam estar atendendo as necessidades, não só das pequenas empresas, mas também das famílias. Nós temos hoje uma Selic, uma taxa de 3,75. Se a gente faz uma simulação de um banco, dentro de um banco, como que ele faz essa renegociação da dívida? 3,34 ao mês. Então, quais são os recursos? Como filhos de Deus, cidadãos do reino, como nós podemos impactar, como nós podemos, o que que a gente fazer com o nosso dinheiro, o que que a gente pode fazer? Nós devemos auxiliar, não só nos assistencialistas, mas também como consultores, ajudando as famílias, para que elas possam sair dessa crise, crendo que Deus está em controle da história, mas ele também nos deu a capacidade de administrar bem os recursos que ele coloca à nossa disposição. Maravilha, Eunice, muito obrigado pela participação também, muito joia. Eu não sei se vocês concordam, falta muito ainda para o brasileiro essa cultura de planejamento financeiro, planejamento pessoal, então a gente está conversando aqui sobre famílias endividadas. Agora, vamos tentar pensar de uma forma prática, como eu consigo, Eunice, aí é uma pergunta minha para você, organizar o meu orçamento familiar de forma que as crises que chegam, que se instalam, independentemente da nossa vontade, muitas vezes, não me peguem ou não nos peguem desprevenidos. então, como fazer essa organização do nosso orçamento familiar estando precavidos contra esses abalos financeiros? O André falou que uma linha do orçamento era generosidade e lá nessa linha do orçamento ele tem que ter poupar, não é quanto que eu ganho, mas quanto que eu gasto. e foi feita uma pesquisa na população brasileira, pessoal da idade de 40 a 49 anos, e foi perguntado por que eles não poupavam. Aí, 45% deles disseram que não tinham dinheiro, que faltava, não ganhavam o suficiente. 22% disse que só rico é que tem que poupar, que o pobre não tem que poupar. os outros deram motivos variados, mas o fato é que apenas 3% da população brasileira na aposentadoria vive com seus recursos próprios. Então, qual é o caminho para você aprender a poupar? É fazer essa linha, é fazer esse planejamento e uma das linhas do planejamento para dar zero lá no final é quanto que eu vou investir. Criar essa reserva de emergência para que nas crises ele possa passar por elas de uma forma mais suave. Legal, fantástico. Vamos chamar o André de novo com a gente aí? André, entrar na nossa sala aqui de bate-papo. Nós temos várias perguntas, muitas perguntas, a gente vai selecionar aqui algumas, obviamente por conta do nosso tempo, temos aí 30 minutos para o nosso debate, para a nossa troca de informações, ideias, então a gente selecionou aqui algumas. Eu vou começar por você, André. Vamos lá? Vamos lá. Quem perguntou? Miriane Bittencourt, não faço investimentos ainda, porém tenho desejo de começar. Quando sei que estou preparada para isto e como e com quanto começar? Joia, Miriane. Olha, eu acho que o simples desejo de começar já aponta para um preparo, pelo menos o desejo acaba sendo o estímulo inicial. e antes de começar a investir no mercado, invista no conhecimento, ou seja, busque entender um pouco mais sobre investimentos e um lugar que eu te aponto como ponto de partida nesse investimento e conhecimento é o próprio site do Tesouro Direto. Ali você tem naturalmente de forma gratuita um acesso muito responsável, maduro, nada de castelo de areia, nada de falsas promessas e de alguma forma o título público é a representação básica do funcionamento de uma economia na sua face talvez mais elevante que é a própria política monetária. Sei que eu falei meio nerd aqui, talvez grego, mas concentre-se na dica, na orientação. invista no conhecimento, o site do Tesouro Direto ali tem alguns cursos bem legais para você fazer e vai te dar um bom ponto de partida. Um outro ponto de partida que eu te aconselho, coloca no Google o site da Planejar. Planejar é uma associação que organiza e certifica o planejador financeiro no Brasil e essa semana foi lançado um curso gratuito de planejamento financeiro que vai como produto desse planejamento também te apontar e te ensinar algumas questões básicas sobre investimento. Para concluir, investir é produto de um planejamento, não deve ser o seu ponto de partida. e muitas vezes mesmo com a vontade, até uma vontade estimulada por uma pressão midiática e naturalmente a gente contagiado pelo chamado FOMO, o medo de ficar de fora, o fear of missing out, não é esse o teu jogo. Primeiro busque conhecimento e depois faça algum investimento. Eu te dei aqui as fontes gratuitas. A primeira é o site do Tesouro Direto e depois também o site da Planejar. Se você colocar no Google Planejar Planejadores Financeiros você vai encontrar um bom conteúdo ali. Valeu, obrigado André. Eunice, estamos falando de muitas pessoas que estão vivendo no vermelho. Então essa pergunta vale ouro. Diz aí Jennifer, Carlin, que conselhos você daria para quem está no vermelho? Direto e reto. Primeiro é negociar. Os bancos estão dispostos a negociar. Negociar com os bancos ou com quem você está devendo. Primeiro pagar aquelas dívidas que têm o custo mais alto, mas negocia. É época para negociar. Apesar, eu dei um exemplo na minha fala de uma negociação que foi R$3,34 ao mês e eu simplesmente disse aborta. E essa negociação com o banco ela deve partir do princípio de que o governo está colocando liquidez na economia para que esse benefício chegue na ponta, ou seja, as famílias endividadas e as empresas endividadas. Negocie. Não pague aquilo que o banco está solicitando nesse momento. Eles têm muito fôlego, eles têm os banqueiros na crise de 2008, eles foram socorridos pelo governo e agora é hora deles ajudarem nessa crise. Obrigado, Eunice. Muito bom, muito bom. Seguinte, o quarto está todo bagunçado e a gente não sabe por onde começar a arrumação desse quarto. E aí vem uma pergunta muito importante do Wilson. Neste tempo em que muitos não estavam preparados para uma crise, por onde começar a reorganização financeira? Olha, Wilson, acho que essa sua pergunta ela implica talvez até no sentimento de gratidão, ou seja, a crise trouxe ou evidenciou até uma necessidade de se organizar e no que tange organização financeira, de novo, seja no contexto de crise ou antes e principalmente também com vigor no pós, há uma cartilha. Existe um passo a passo e tudo começa com bom diálogo com o seu cônjuge, se for casado, ainda se não é casado uma boa reflexão acerca do como eu uso meu dinheiro, por que eu uso meu dinheiro do jeito que eu tenho usado e tenta fazer a tradução dessa conversa efetivamente num orçamento. ou seja, você pode começar literalmente de maneira não digital, numa folha de papel e colocando tudo ali literalmente na ponta do lápis. É fato que se o quarto está bagunçado ele precisa estar melhor organizado. Para organizar a gente precisa muitas vezes enxergar o que é que a gente tem e como o que a gente tem está organizado. Então, esse é o teu primeiro passo. agora, um orçamento muitas vezes é um conjunto de dados que aí, como um passo dois, você aprende melhores maneiras de organizar os dados. E o que é um dado organizado? Um dado organizado vira informação. E o que você faz depois com uma informação analisada? Uma informação analisada gera uma melhor estratégia. Como se fosse uma sequência. Dado organizado informação informação, informação analisada e estratégia. Mas tudo emerge, tudo parte de você começar a fazer esse orçamento. No que seja orçamento, eu queria te deixar uma dica importante. Não sei se você fez ou se você ainda não fez, mas geralmente quando a gente se lança para fazer um orçamento, a gente gosta de enxergar gastos fixos e gastos variáveis. E eu aqui quero te propor o seguinte conceito. isso não funciona, na maioria das vezes isso não funciona, isso te gera um conforto, mas ao mesmo tempo o conforto te deixa cego para algumas armadilhas. E eu vou te mostrar uma alternativa. Ao invés de organizar os seus gastos infixos e variáveis, organize-os entre gastos frequentes e eventuais. Vou dar um único exemplo. Alguém decide por comprar um carro, e ele vai fazer o orçamento dele e ele coloca lá muitas vezes o valor do financiamento, ele coloca ali o gasto com combustível, talvez um sem parar, talvez uma lavagem e poxa, parece que dá para encarar a compra por um determinado automóvel. E tudo aquilo ele colocou, gasto fixo ou variável, você pode até muitas vezes dizer que o mesmo item pode ser dependendo do entendimento fixo ou variável, combustível é fixo ou variável? É fixo porque tem todo mês, mas pode também ser variável porque o valor muda de mês a mês. Eu acho que para a gente ter uma metodologia mais adequada, precisa e por consequência funcional, a gente não pode deixá-la para a interpretação. Então, se você enxergar como gasto frequente e gasto eventual, tudo que eu falei até agora, muitas vezes um financiamento, combustível, lavagem do carro, são gastos frequentes. chegou em X. Mas existem os gastos eventuais, como por exemplo, o IPVA todo ano, que se por exemplo, for de cerca de R$ 1.200,00 o valor do IPVA, isso equivale a R$ 100,00 por mês, que tem que ser somado aos gastos frequentes. Além do IPVA, a cada 12 meses também existe um negócio chamado seguro, que você também deve mensalizar. a cada 6 meses existe um negócio chamado revisão do carro, que você pode mensalizar a cada 6 meses, dependendo da rodagem, a cada 2 ou 3, você vai precisar trocar de pneu, então você também pode mensalizar esse valor, e o que emerge disso é clareza, clareza em que sentido? Ei, meus gastos frequentes estão aqui, dá para encarar, mas ao mensalizar os gastos eventuais, você vai perceber que você pode estar caindo em uma armadilha financeira, e geralmente a gente diz, o problema da minha vida financeira são as eventualidades, mas efetivamente, se a gente para para pensar, e aqui emerge então a reflexão pessoal, o diálogo conjugal, não há novidade alguma, ou eventualidade alguma, em, por exemplo, para quem tem filhos, todo final de ano tem um negócio chamado matrícula, se você é casado, existe um negócio que é meio maluco, mas persistentemente, todo dia, num dado dia, do mesmo mês, só muda o ano, seu cônjuge faz aniversário, tem mais, todo dia, curiosamente, no mesmo mês, só muda o ano, você e seu cônjuge tem um aniversário de casamento, olha, todo final de ano vai rolar um gasto a mais, eventualmente, com uma reunião familiar ou com presentes. Então, a gente não pode se sentir vítima de um orçamento porque a gente, na verdade, foi criado para ser protagonista de uma organização no conceito de mordomia. Então, o simples hábito renovado de enxergar os teus gastos como frequente ou eventual já vai te dar uma clareza e potencialmente evitar que você caia em algumas armadilhas e essa é uma boa maneira de começar. muito bom, muito bom, André. A gente defende que, Eunice, a crise sempre oferece oportunidades. Então, sempre há oportunidade no meio da crise. em relação à crise financeira, será que existe oportunidade no meio de uma crise financeira como a que a gente está enfrentando? Essa é a pergunta do Alisson. Quais oportunidades financeiras vocês veem para as famílias, empresas, sociedade como um todo? Qual aprendizado temos a chance de viver nesse exato momento? as oportunidades é o planejamento que as famílias normalmente não fazem. Planejar. Empresas normalmente também não fazem planejamento, embora elas os façam estrategicamente ou em algum manual ou algum folder, elas não praticam. mas qual é o aprendizado maior? Primeiro, a gente aqui como num contexto cristão, a dependência de Deus. A dependência de que ele está no controle das nossas finanças e nós somos mordomos, fomos colocados aí para administrar os recursos que ele coloca à nossa disposição, a colocar em primeiro lugar. Para as empresas ele está realmente valorizando aquilo que é o mais essencial. Nesse momento, as empresas que estão praticando os princípios de cuidado empregado, de não demitir nessa crise, é praticar a generosidade. Essas empresas, elas estão sendo beneficiadas, algumas delas a gente olha histórias, eu vou dar um exemplo. Eu falei de uma empresa que ela, a hora que ela foi negociar, ela tinha uma taxa de juros de 3,34, por cento, mas uma outra empresa que não demitiu seus empregados, ela teve uma redução na taxa, porque tem um percentual, tem um item dentro da análise das empresas que tem a ver com a sustentabilidade, da solidariedade, de você não estar usando mão de obra infantil, então tem alguns parâmetros que não aparecem, mas quando você verifica um contrato que você assina com o banco, tem algumas declarações a respeito do cuidado com o outro que melhora o rate dessa empresa. Então, as lições que nós temos que aprender é essa, hora de planejar, olhar provérbios, sermos previdentes, as crises virão, essa é uma crise imprevisível, com incertezas que nenhuma das crises anteriores vividas pela humanidade. Elas tinham uma queda de oferta e queda de demanda, por isso que ela é mais aguda e deixa os economistas propondo apenas cenários sem nenhuma base, navegando por aí, mas a gente tem uma base que é Jesus. Então, olhando para os ensinamentos, olhando para a palavra de Deus, é um tempo de aprender, de olhar, de enxergar o que Deus fala para a gente para a nossa vida financeira e as empresas colocaram em prática também. Olhem para as pessoas e Deus irá abençoar. Muito bom. Generosidade como uma chave, né, Eunice, no meio dessa crise que a gente está vivendo. Muito bom. André, o pessoal está muito interessado nessa temática e nesse campo de investimento que você trouxe alguns insights. O pessoal está bem interessado. Eu vou unir duas perguntas aqui, tá bom? Então eu vou trazer uma pergunta e depois eu emendo com outra e eu acredito que vale a pena ouvi-lo sobre essas duas questões. Primeira, do Frederico. Visto que o dólar historicamente tem se provado uma moeda resiliente e anticrise, estar exposto a investimentos em dólar podem nos ajudar a blindar nossas carteiras de investimentos? Essa é uma pergunta, deixa eu já emendar com outra pergunta. A do Jefferson. Quais ferramentas vocês indicam para investir e guardar alguma reserva como família? Legal. Olha, a primeira pergunta acerca do dólar é importante a gente também ter uma visão um pouco mais amplificada. Se a gente pega, por exemplo, o preço do dólar quando foi anunciada a vitória do Lula em 2002 e o dólar à época bateu 4. Se a gente tivesse, por exemplo, apenas reajustado esse câmbio pela inflação, hoje ele estaria na casa de 12. Então, existe uma certa ilusão acerca de um ganho cambial. Claro que o dólar sempre vai ser uma moeda mais forte, acaba sendo a moeda do mundo, logo depois de Bretton Woods, pós a Primeira Guerra Mundial, o lastro ouro cai, o lastro dólar prevalece, mas eu acho que a direção dessa resposta, Frederico, vai muito mais no sentido de qual que é o teu grande projeto de vida? Porque, eu sei que o que eu vou falar aqui pode parecer talvez reducionista demais, mas no que tange ao aspecto financeiro, o grande passivo que a gente carrega é viver. Viver custa dinheiro. Então, se o teu passivo quer viver, por exemplo, estar numa moeda X, faz muito mais sentido, num contexto maduro de investidor, alocar o seu dinheiro na mesma moeda e não especular numa moeda contrária e fazer um descasamento entre ativo e passivo. Então, se você tem um projeto de vida que muitas vezes aponta para uma experiência internacional, uma vida fora, talvez sim faça sentido você, por ter o teu passivo numa outra moeda, buscar também uma parte dos seus ativos nessa mesma moeda. Isso chama hedge, é um mecanismo de proteção. Agora, se o projeto de Deus para a sua vida e você, num contexto maduro de cocriação desse projeto, aponta para, por exemplo, viver no Brasil, nada te impede de viajar, mas viver aqui, eu lhe afirmo que vale muito mais a pena você buscar bons instrumentos, meios de investimento em real no Brasil. Ainda, para o investidor, mesmo com uma queda de juros, o Brasil é um bom lugar para se investir. Digo isso com muito cuidado, reconhecendo que isso é um privilégio de poucos, pouquíssimos, mas não obstante, não deixa de ser um bom país para, com um bom plano de investimento, a gente ter boa rentabilidade. Acerca da segunda pergunta, quais ferramentas? Olha, eu acho que para começar a investir, fundamentalmente, o Tesouro Direto é uma das melhores que eu conheço, ela é simples, geralmente, os bancos, e aqui eu não quero ser deselegante com colegas que eventualmente trabalham em bancos ou em corretoras, mas potencialmente há um distanciamento deles na direção do Tesouro Direto porque não há uma remuneração para o intermediário envolvida no Tesouro Direto, mas ali é um lugar legal para você efetivamente começar. E quanto a ferramentas, existem hoje muitos aplicativos legais que podem te ajudar a ter uma visão de como o teu dinheiro está, para onde ele está indo. Agora, o meu único ponto de atenção é não derive para uma ferramenta a responsabilidade. Assuma o protagonismo de efetivamente poder dizer para onde é que o dinheiro está indo e refletir acerca de maneira consciente do uso dos seus recursos. Uma vez acostumado com um diálogo acerca do uso do dinheiro, isso vira um hábito. E depois que um hábito é sucessivamente implementado, ele vira um bom amigo seu. Então, não é tão complexo assim lidar com o dinheiro, não se trata de uma ciência de foguete, não é necessário mais muita informação do que se faz. Eu até gosto de dizer aqui para a equipe e também para os clientes aqui que a gente já tem muita informação no mundo e é tanta informação que sem informação a gente só tem mais a confusão. Muita informação sem informação só gera confusão. Então, ao invés de buscar mais e mais informação, invista-se em você, invista em você como potencialmente um bom cuidador do dinheiro, um bom mordomo, entenda, aprenda sobre investimentos e talvez, concluindo, o caminho mais curto para um exercício consecutivo da sua generosidade é também você se perceber como investidor. André, você falou do site, qual o site que você, o pessoal perguntou aqui no nosso chat, algum site que você mencionou? O site da Planejar, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui e já te passo... Ok. Ok. Vamos fazer assim, eu vou para a Eunice aqui rapidinho e depois eu, no retorno aí na nossa despedida, você traz para a gente. Fechado. Eu vou pesquisar. Tá bom, obrigado André. Eunice, seguinte, você diz para a gente que a generosidade é um ótimo investimento e a gente acredita nisso mesmo, é um ótimo investimento. Agora, a gente vive num país onde grande parte da população vive na base da pirâmide, correto? Eu estou apertado, eu estou no vermelho, mas eu quero de alguma maneira praticar a generosidade, eu não quero permitir que o meu atual situação conjectura financeira me impeça de compartilhar o pouco que eu tenho. Você acha que é possível, mesmo com pouco, viver essa generosidade cristã, e se é sábio fazê-lo? O que que você acha? É a pergunta aí do Erasmo. Vamos lá, Erasmo. Veja, não é quanto a gente ganha, mas quanto a gente gasta, e muitas vezes a generosidade, ela não tem a ver apenas com o recurso financeiro. Uma das coisas que eu disse é, por exemplo, consultoria, conversar, eu quero ajudar alguém que está no vermelho, mas eu não posso estar despendendo dinheiro com ele. O tempo é um recurso muito valioso, para nós conversarmos com a pessoa, ajudando, fazendo contas, esse planejamento mesmo que o André acabou de falar para a gente. Como que eu posso sentar com a família, pegar as contas dela, trabalhar junto com ela, às vezes alguma coisa na nossa casa que está sobrando, que eu não estou usando, eu posso ser generoso com ela, generoso com o tempo, as pessoas estão precisando de tempo, de alguém que sente com elas e que as ajude. O recurso, uma das coisas que a gente tem, principalmente como cristão, no meu orçamento, no orçamento da minha casa, só dar um exemplo, a gente sempre o dízimo estava em primeiro lugar, estava numa linha. E esse, aí a gente tem a promessa de Deus e a sua bênção. E a gente vê o dividir para multiplicar. Muitas vezes eu não tenho recurso financeiro para praticar generosidade, mas eu tenho tempo, eu tenho conhecimento, eu tenho outros recursos que Deus colocou à minha disposição, que é praticar generosidade. Por exemplo, teve uma pergunta aí a respeito de como que eu vou fazer para as famílias que estão no vermelho. Talvez ir no banco com uma família dessas e tendo um relacionamento com o gerente de um banco, por exemplo, conversar com ele e você não vai pegar nenhum recurso, nada que já está apertado e para muitas famílias de fato está, mas vai auxiliá-la porque aquela pessoa não tem o conhecimento a respeito disso. Então, generosidade não é só o recurso financeiro. A gente está falando de dinheiro, mas a gente está falando também do conhecimento que Deus e Deus tem nos dado e nos abençoar. Obrigado. E eu queria dar uma chegada aqui, é só um complemento, Juliano, o André falou do dólar e uma fala que eu acabei não dizendo é que a Bolsa de Valores, se a gente observar só no governo Temer até fevereiro, ela, três vezes mais ela foi valorizada e a economia não acompanhou. Então, dólar, Bolsa, a gente precisa ver como ela se comporta. Na realidade, investir no Tesouro Direto, eu queria só reforçar aí o meu amigo André, meu irmão, que realmente a gente começa com o nosso título aqui do governo brasileiro para ajudar o governo a poder estar socorrendo as famílias e os bancos e as pequenas empresas nesse momento. Fantástico. Muito bom. André, vamos chamar vocês dois agora aí na tela. O site? Acho que o pessoal já publicou, eu compartilhei dois. Um deles é o planejarpravida.com.br e um outro também que emerge da união de alguns planejadores certificados. Esse site é oseudinheiro nossaajuda.com.br e ali é um lugar onde qualquer pessoa pode apontar que precisa de ajuda e o site automaticamente vai conectá-la com um planejador financeiro e um atendimento personalizado e totalmente gratuito. A motivação do Seu Dinheiro Nossa Ajuda é chega uma hora que fantástico webinars, lives e mais conteúdo, mas hey, eu tenho uma dor e eu preciso que alguém cuide de mim. Eu preciso de um texto no meu contexto. Será que eu poderia conversar com alguém como a Eunice muito bem destacou? Alguém afim de oferecer generosamente esse tempo e esse tipo de orientação e é para isso que serve o seu dinheiro nossa ajuda. Legal, legal, André. Seguinte, um pinga-fogo aí, em um minuto, André, um conselho para quem quer vencer esse período de crise Covid-19 pós-Covid-19. Um minutinho para você e depois um minutinho para a Eunice. Acho que o principal conselho é não se sinta vítima do que está acontecendo mesmo você estando enfrentando alguma coisa amplamente aguda e dolorosa. Eu realmente acredito que Deus capacita a gente também a partir do momento que a gente se vê merecedor dessa capacitação e o exercício disso se dá em você tem que ser protagonista, você tem que encontrar um mecanismo lógico, você vai fazer um uso positivo das suas orações, do seu contentamento, você vai construir esperança que a gente sabe que emerge também em momentos de atribulação, pois são elas que reformam o nosso caráter, mas acima de tudo tente encarar isso com uma perspectiva revidentora, com uma perspectiva revitalizante. E o principal ponto prático, busque enxergar para onde é que o teu dinheiro está indo. Ele não é um inimigo, ele não é um vilão, quanto mais você conversar com ele, menos a relevância dele vai também tendo na sua vida. E assim que você começa a conversar com o seu dinheiro, você se preocupa menos com ele e se ocupa mais também com qual é o projeto de Deus para a sua vida. Mas converse com o seu dinheiro acima de tudo. Eunice? Deus não perdeu o controle da história. Ele nos ama incondicionalmente e ele colocou nas suas mãos dinheiro, uma ferramenta. Seja um bom mordomo, aproveite essa oportunidade para aprender, para procurar na palavra de Deus, para ouvir bons conselhos e pratique generosidade com aquilo que ele colocou nas suas mãos. Olha, e a participação de vocês, André e Eunice, é fruto de generosidade. Muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado por compartilharem experiências, conteúdo, insights, dicas. De fato, assim, foi um momento espetacular para todos nós, eu não tenho dúvida. E a gente está recebendo aqui vários feedbacks positivos dessa presença de vocês com a gente no webinar, tá? Que Deus abençoe muito a vida de vocês e que vocês continuem fazendo da sua profissão um exercício de uma santa vocação para Deus. Muito obrigado por terem aceitado o convite de estarem conosco. Deixa que agradece. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.